É natural, o vendaval que passa aqui Mas noites são nenhuma seca que arrasou Pior é não te ver agora, a flora venceu nos claras manhãs E o tanto mais que eu possa ter nada quer dizer Se ter um beijo não é bem Sim, chegando calor, explodindo temores, rondando o ar E eu pensando em ti Me apaixonei Talvez pode ser Enlouqueci Não sei, nunca vi Preciso sair Depois que descobri Que era você Nunca mais existir É natural, o vendaval que passa aqui Mas noites são nenhuma seca que arrasou Pior é não te ver agora, a flora venceu nos claras manhãs E o tanto mais que eu possa ter nada quer dizer Se ter um beijo não é bem Sim, chegando calor, explodindo temores, rondando o ar E eu pensando em ti E eu pensando em ti Se ter um beijo não é bem 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 Obrigada.